E aí galera, aqui é o Nenjo d'água. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho mais diferente, mas antes de qualquer coisa, eu tenho que explicar uma coisa que o Mr. Trickster me mandou avisar pra vocês. Que é, ele não vai postar um pouquinho de vídeo agora, temporariamente, por causa que o celular dele foi pra conserto. Na verdade era só isso. Ok, então agora o que eu vou fazer aqui? Seguinte, lembra que eu falei no vídeo anterior que não tava com o multiplicador dobrado? Então, eu agora vou fazer uns quests aqui. Se vocês quiserem ver mais vídeos desse tipo aqui, beleza, por mim tudo bem, ok? Só que seguinte, esse quest aqui que eu tô fazendo, provavelmente o pessoal que joga Garden Warfare sabe o que eu tô querendo fazer. Que no caso é conseguir acerto crítico. 20 acertos críticos, pra ser mais exato. Eu acho que esse vídeo eu vou fazer só uns dois quests, talvez. Porque não é, assim, como eu posso dizer, rápido de fazer um quest. Não pelo menos um quest como esse. Até mesmo porque os bichos ficam se mexendo ali. Não é só fazer os acertos críticos, né? Que é difícil. Também é complicado, por causa que eles ficam em movimento ali, assim, ó. E aparentemente tem uma florzinha imortal ali, uma erva imortal ali que... Quer saber, pessoal? Quer saber? Eu vou chegar aqui. Nossa, mano! Sai! Licença! Mano, para de acertar sim! Ó, calma aí. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui é bom de treinar acertos críticos. Ah, mano! Bullying! Bullying com as ervas! Por que você demora? Oh, olha eu aqui! Olha eu aqui! Ah! Ah, espera um pouco. Você tem bastante vida. Nossa, bastante vida, hein? Tá, né? Pode atirar o quanto quiser em mim, eu não ligo. Ah, espera! É melhor de acertar em vocês. Ah! Bom, é. Esmarrem muito rápido. Olha eu aqui, mano! Eu acho que tem alguém dizendo pra mim também isso. Distração! Vai se catar! Não quero papo contigo! Eu quero. Pra ser sério, eu quero. Ô, caminhão! All Star, mano! All Star, All Star! Formar uma grana contigo. Cara, quantos acertos críticos já foi? Depois eu checo. Ai, 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 ai. Ih. É. Dezoito, faltam dois. Para de se mexer. Pronto, ganhei três estrelinhas. Ok, qual o próximo? Cientista a mais. Pode deixar. Não! Eu quero renascer. Vai, 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 vai. Obrigado. É, a cientista. Cientista. Um cientista que atira de longe que eu gosto bastante é o paleontólogo. Agora vê esse zólogo novo aqui. Não sei como é que é. Vamos de zólogo. Só pra ver. Ah, você é a cursa distância. Tá, não tem problema. Lá tem como ajeitar ali. As coisas. Então vamos lá. Tem que ser bem rápido que eu não quero o vídeo muito longo por causa que, além de mim não saber direito a hora ali, o momento certo ali do vídeo acabar. Eu também demoro pra poder postar. Olha só, só pra avisar, pessoal. Vocês tem que... Não, não, não. Minha internet é de cinco megas, tá ligado? Tudo bem que varia. Nunca tá cinco megas, tá oito, às vezes dez. Mas poxa, aí é sacanagem comigo, tá ligado? Então tá, vamos de paleontólogo mesmo. A gente faz essa missão. E acaba tudo. Eu tenho que ter um a mais. Isso! Beleza, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Comigo terminando a mais. Se gostaram, deem like. Se não gostaram, deem dislike. Me desculpa se eu não trago bom conteúdo. Ou um conteúdo de modo que vocês gostem ali, do jeito que eu gravo. Mas tudo bem. Falou!